Olá meus irmãos, Salve Maria Imaculada, Deus abençoe a todos, vídeo novo aqui no canal Rafael Souza Maria Oficial Hoje vamos falar sobre o Jesus que temos procurado Já penso que você deixe o seu like, ative o sininho e esteja em sintonia espiritual comigo aqui no canal Meus irmãos, por que falar do Jesus a qual temos procurado? Porque as pessoas estão vivendo uma fé superficial, na qual essa semana eu vi duas pessoas que são Fazem parte de um novo modismo chamado dos influências católicos se batizando em igrejas protestantes E me surgiu essa pergunta, qual tipo de Jesus essas pessoas tem procurado? Qual tipo de Jesus as pessoas tem procurado? E qual tipo de Jesus eu, Rafael, tenho procurado? Será que é aquele Jesus que atende a tudo que eu quero no momento? As minhas ambições pessoais? Qual Jesus eu tenho procurado? O Jesus verdadeiro, que não me abandona e que eu não abandone ele, independente da situação que estou passando Ou o Jesus que me dá tudo o que eu quero? O Jesus que o homem quer fazer a sua própria imagem e semelhança para lhe dar benefícios próprios? O evangelho não é brincadeira, Jesus não é brincadeira, Jesus não é o mágico para fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu desejo Jesus é Deus, que faz aquilo que é melhor para a minha vida naquele momento A escolha de Jesus é a correta para a minha vida, não as minhas escolhas Se minhas escolhas fossem a correta, não precisaria eu lutar pela santidade Se a sua escolha fosse a correta, não precisaria você lutar pela santidade Porque para viver a santidade é necessário eu lutar contra mim mesmo todos os dias Eu lutar contra a minha vontade todos os dias E para isso é necessário que eu busque esse Jesus para que ele transforme o meu coração E para que esse Jesus vive em mim Assim como Paulo diz em Galatas 2.20 Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim Mas para que Cristo vive em mim é necessário eu tirar as minhas vontades mundanas As minhas vontades carnais Para que a graça dele entre na minha vida Santa Teresa de Calcutá, um dia um repórter quis elevar ela Falar, nossa como você é santa E ela respondeu, a santidade não é um luxo, é uma necessidade A santidade é uma necessidade E muitos veem a santidade como um luxo para ganhar like, para ganhar seguidores E quando as pessoas depositam sua fé em like, seguidores Esse Jesus que tudo me dá, que eu posso tudo Elas acabam se perdendo e se desviando do caminho verdadeiro Porque Mateus capítulo 11, versículo 12 Diz que o reino dos céus é arrebatado à força E são os violentos que o conquistam E uma pessoa que está cheia de si mesmo Uma pessoa que está cheia de interesses pessoais Para crescer na mídia, para crescer Crescer o seu público, o seu engajamento nas redes sociais É porque não encontrou o Jesus verdadeiro Tudo isso perde o sentido quando encontramos o Jesus verdadeiro Quando encontramos o Jesus verdadeiro Essas coisas aí, não damos a devida importância Para essas coisas Porque quem merece toda importância É Jesus Que nós possamos nos conscientizar E buscar Jesus Não para ter like, não para ter seguidores Mas para pagar o preço pelo evangelho O qual não é um modismo Porque Jesus foi crucificado Jesus foi crucificado A maior prova de amor foi na cruz E a maior prova de amor que podemos dar a Jesus É quando renunciamos a nós mesmos Para que a graça dele cresça em nossas vidas Que Deus abençoe sua vida Que Deus abençoe sua história Tamo junto Salve Maria Siga Jesus Não siga a moda Porque a moda passa E o único que permanece é Jesus Cristo O Nazareno Tamo junto meus irmãos Deus abençoe